E durante muitos anos disputa o título de capital mais feliz do planeta. Prometi e aqui estamos. Dizem que tem o menor índice de corrupção, maior segurança e qualidade de vida. Por fim, chegou o momento. E como eu disse que ia mostrar essa cidade alucinante para vocês, bem-vindos a Copenhague, num dia de verão. E a pergunta aqui é, que faz os dinamarqueses a serem as pessoas mais felizes do planeta? E vamos começar nosso passeio por Nihão, que significa novo porto. Casas antigas e coloridas, inúmeros bares e restaurantes, repletos de barcos, o canal foi construído entre 1671 a 1673 por escravos e soldados para permitir o acesso dos barcos mercantes a Kongnewtov, aonde deu início a Era de Ouro de Nihão e teve sua decadência no início do século 19 com as Guerras Napoleônicas. E para quem não sabe, Copenhague é a capital da Dinamarca, um dos países escandinavos situado ao norte da Europa. Mas isso é tema para outro vídeo, pois hoje a gente tem muita coisa que vê por aqui. Copenhague, originalmente, era uma vila de pescadores bícolis, estabelecida no século 10, nas proximidades do que é hoje Gammelstrand. E Copenhague tornou-se capital da Dinamarca no início do século 15. E a melhor maneira para explorar essa cidade é de bicicleta, assim que convido vocês para montar na garupa e vamos dar uma volta. E aí E aí E aí E aí E aí Me corrija se eu estiver errado, mas nesta viagem vamos tentar entender por que Copenhague é a capital mais feliz do mundo. Eu acredito que a segurança é de grande valor para essa felicidade, mas não menos que respeito e aceitação. Por isso que eu trouxe vocês para conhecer Free Town Cristiânia. Bem-vindos a Cristiânia! Cristiânia era uma base militar aonde por volta de 1970 os militares abandonaram a base e os hippie assumiram. Apesar de que todo o consumo e venda de drogas é proibido aqui na Dinamarca, Cristiânia é conhecida, quando era conhecida pelo Pusha Street, a rua onde se vendia cannabis e seus derivados. Gente, nosso próximo passeio vai ser até a Hefen, que é um mercado de comida de rua em uma área urbana para startups. e é cheio de criatividade e inovação. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí Copenhague tem uma população inferior a um milhão de habitantes. e é considerada uma das capitais mais verdes do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sem dúvida, a Biblioteca Real é um lugar para se visitar. Fundada em 1648 pelo rei Federico III, o edifício da Biblioteca Real é conhecido hoje como Diamante Negro, chamada assim por sua cobertura exterior de marmo negro e cristal. E aí 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 Gostaria de agradecer a vocês por ter me acompanhado nessa jornada. Este vídeo foi apenas um resumo do que é um dia de verão em Copenhagen, que é uma explosão de energia e alegria. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se esse vídeo trouxe um pouco de felicidade e inspiração para vocês, por favor curtam, se inscrevam e deixe seus comentários, pois cada feedback é um passo mais nessa aventura na qual compartilhamos. E encerro este vídeo por aqui deixando vocês com essa natureza maravilhosa no que é um dia de verão em Copenhagen. Isto é Copenhagen. Até a próxima e lembre-se que a gratidão transforma o que temos em suficiente. E aí